Ah não, gente, olha isso, paletas low carb. Pra você que é diabético, você que é mãe de uma criança com diabetes do tipo 1, uma receita lúdica, deliciosa, as crianças amam criar na cozinha. Eu mesma criei várias paletas diferentes, umas com mais chocolate, outras com castanhas picadas, cada uma diferente da outra e todas deliciosas. Vão pro vídeo? Rodou! Pra fazer essa receita, nós vamos precisar de um potinho, 170 gramas de iogurte natural. Estou utilizando esta marca, iogurte natural integral sem sabor, com apenas dois ingredientes. Vou virar em um potinho. Aqui, se vocês não quiserem fazer com iogurte, vocês poderiam utilizar tanto o creme de leite, quanto o leite de coco de garrafinha sem açúcar. Também poderiam fazer um creminho com leite de coco em pó sem açúcar e água. Vou adicionar meia colher de chá, 2,5 ml de extrato natural de baunilha, opcional. Se vocês não quiserem utilizar o extrato natural, vocês podem utilizar gotinhas de limão, raspinhas da casca do limão, gotinhas de laranja ou até mesmo raspinhas da casca da laranja. Aqui, vou dar uma misturada. Agora, vou adoçar utilizando o adoçante da minha preferência. Vou utilizar três medidas mais cheias desse adoçante à base de stevia 100%. Vocês podem utilizar o adoçante da preferência de vocês. Lembrando que eu deixo no descritivo o link dos produtos que eu uso e recomendo na descrição, caso vocês se interessem. E se você deseja remissão do diabetes do tipo 2 e se livrar de medicamentos, eu indico os meus materiais digitais, o e-book de receitas Show Diabetes, o e-book Low Carb Teoria Prática, nele ensino toda a teoria do estilo de vida low carb, além de 4 cardápios, mais 20 receitas simples para controlar a glicemia, e o meu último lançamento, Diabéticos Magros, para aqueles diabéticos que desejam controlar a perda de peso ao retirar os carboidratos. E eu deixo o link fixado no primeiro comentário do vídeo, caso você se interesse. Eu tenho aqui 100 gramas de morango, já higienizados, vou picar em pedacinhos menores no meu iogurte. Aqui vocês poderiam criar os sabores, poderiam fazer com kiwi, maracujá, poderiam acrescentar fibras também, como a semente de chia, poderiam, ao invés de colocar frutas, adicionar cacau em pó 100% e fazer um picolé de iogurte com cacau. Poderiam também colocar nozes quebradas, castanhas picadas, vocês podem criar. Muito simples, agora é só misturar. Aqui, se vocês também quiserem que o creme fique com gosto de morango, vocês podem dar uma leve amassada também. Prontinho! Agora nós vamos montar as nossas paletas. Para esse tipo de receita, o ideal, ou são esses tapetinhos de silicone, fantásticos, porque não correm risco de grudar, ou forminhas de silicone. Para quem não tem, e eu vou fazer mostrando para vocês que dá certo também, eu tenho aqui uma forma comum de alumínio, forrei com papel manteiga e vou dar uma leve untada com óleo de coco, para não correr o risco de grudar. Palitinhos de picolé, muito simples, agora vou fazer disquinhos. Coloco o palitinho e cubro com mais um pouquinho de iogurte. Prontinho! Renderam 5 unidades e a gente tenta colocar os picolés na forma, de forma que os palitos não encostem uns nos outros. Agora eu vou levar no congelador por aproximadamente 4 horas para congelar. Picolés já congelados, percebam que eles desenformam facilmente, a gente tira devagar para o papel não colar, por isso que o ideal são formas de silicone, mas se a gente tira devagarzinho não fica papel, ele não cola no papel. Vou voltar com eles para o congelador, para a gente poder derreter o chocolate. Eu tenho aqui 50 gramas de chocolate com alto teor de cacau, sem açúcar, e eu deixo na descrição opções para diabéticos, que não tem açúcar, não tem maltodestrina, não tem maltitol. Vou levar ao micro-ondas para derreter, coloco 30 segundos, vejo como fica. Se precisar, vou acrescentando mais 30 segundos para não queimar. Com 60 segundos, o meu chocolate derreteu por completo. Percebam que ele fica bem espesso, então eu acrescento meia colher de sopa de óleo de coco, para deixar esse chocolate mais fluido, para a gente decorar os picolés. Percebam que ele fica mais líquido. Agora vou utilizar o meu tapetinho de silicone, mas poderia ser o mesmo processo com papel manteiga. Aqui a gente pode optar por cobrir todo o picolé, se a gente quer uma versão mais calórica, mais chocolatuda. O chocolate entrando em contato com o frio, rapidamente ele endurece. A gente espera um pouquinho para colocar ele na forma. Percebam que ele já criou uma casquinha. Aqui a gente pode simplesmente decorar ele de forma aleatória. Outra opção é a gente cobrir parte do sorvete e adicionar castanhas, xerém. Tem que adicionar no chocolate bem, ainda mole, para ele colar. Nesse último vou adicionar coco ralado seco sem açúcar. Prontinho, paletinhas prontas. Agora é só voltar para o congelador. E agora chegou aquela hora, a hora mais difícil. Vamos provar comigo? Olha, eu escolhi essa bem chocolatuda. Eu amo chocolate. Nossa, gente, olha isso. Apenas façam. Maravilhosa essa receita. A gente sente o azedinho, a combinação do morango com o cacau. O azedinho do iogurte. Além de divertida na hora de fazer, deliciosa. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like, aquela força. Compartilhe com alguém que precisa conhecer essa receita. E me segue também lá no Instagram, arroba Amélia Drummond Nutricionista. Fui! Fui! Música Legenda Adriana Zanotto